Um mês após cadastro beneficiário, ainda não receberam auxílio emergencial de R$ 600. Auxílio emergencial de Bolsonaro e Manetta exclui R$ 21 milhões, largados à própria sorte. Jovens sem estrutura para estudar em casa temem por desvantagem no Enem. Atrapalhou tudo. Coronavírus. Brasil chega a 11.123 mortes e ultrapassa 160 mil casos. Ah, a vida não pode parar, né? Aprovados do Enem 2020. Jovens brasileiros chegando no Enem 2020 sem ter estudado. Oi, amigos, tudo bem? Eu sou o Clébio Damas, esse é mais um Mundo Paralelo. No vídeo de hoje vamos falar sobre a de Enem, Enem 2020. Qual é a sua posição? Você é a de Enem? Você é não a de Enem? Comenta aí debaixo desde já pra gente já saber. Eu acho que a maioria de vocês também sou a favor do a de Enem por vários motivos. E nesse vídeo eu trouxe 10 motivos de por que eu acredito que o Enem deve ser adiado. E além disso, vou provar tudo isso através de memes. Agora eu saquei esse minuto das gomas. Porque a gente sabe que aqui no Brasil o Ministério dos Memes funciona mais que o Ministério da Educação eu da saúde juntos, então os memes que traz a solução pro Brasil. Gente, nossa, tava quase esquecendo de falar uma coisa. Inclusive, falando de Enem 2020, vocês sabem que já saiu a música oficial do Enem 2020, né? Problemação Gente, amei essa música. Acho que desde que saiu aquele comercial do Enem, todo mundo surtou, né? Basicamente foi o comercial dos Jogos Horáceos, sabe? Você que lute. Gente, o mundo inteiro tá parado com o rolê do coronavírus. Vários vestibulares chineses, americanos foram parados. Olimpíadas foram paradas. E o Ministério da Educação tá lá. Gente, a vida não pode parar. What? E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor pro nosso país? A vida não pode parar. Precisa ir à luta. E por isso eu quero fazer o Enem este ano. Pra entrar em uma universidade. Como assim? Não entendi. Eu acho que é pra isso que o povo faz Enem mesmo, né? Estude. De qualquer lugar, de diferentes formas. Todos livros, internet. Com a ajuda à distância dos professores. O povo não tá conseguindo nem 600 reais lá do auxílio emergencial. Vai conseguir internet? Vai conseguir livro? Faça já a sua inscrição no Enem. De 11 a 22 de maio. Pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem Digital. Mas que pôr! Feito por computador em locais indicados pelo MED. Como assim vocês não têm acesso à internet e dois notebooks e não conseguem estudar para o Enem 2020? Eu cheguei onde estou apenas com um celular. Por que vocês não conseguem? Melhor que o pessoal da instituição Twitter já foi pesquisar cada um desses atores que foram contratados. E pesquisaram todos os recursos. Porque pra quem não sabe, eles abriram tipo uma seleção pra poder fazer essa propaganda. E os testes foram todos feitos de casa mesmo. Mas por coincidência, todo mundo que foi aceito nesse teste tinha iPhone, morava numa casa boa. Duas cadeiras, hardware, milha e aéron. Nem sei falar isso. R$24.000. Samsung Galaxy S10e, R$2.200. iPhone, R$3.300. Tripé, R$1.700. Ah, gente, você só precisa ter isso pra ser aceito no teste. Saudades, tô bem, tô zen. Passei na faculdade com o Enem. Manu Gavassi, foi cessata desde sempre. Tô bem, tô zen. Entrei pra faculdade com o Enem. Pra você ter noção, o bagulho tá tão feio que o Alexandre Frota, o Alexandre Frota, botou o dedo na consciência e falou Hum, acho que isso tá errado, hein. E ele fez um projeto de lei pra adiar o Enem, mas vamos ver o que vai dar, né. Mas, gente, quando eu parei e pensei, mano, o Alexandre Frota tá fazendo isso? É porque o Ministério da Educação tá f*** mesmo. Não, Deus, por favor, não. Não. Mas, enfim, 10 motivos pelo que o Enem precisa ser adiado. Acho que todo mundo sabe, se você não tá numa caverna aí, que estamos sofrendo surto do coronavírus, né. O mundo inteiro tá parado e o Brasil atualmente, enquanto tá sendo gravado esse vídeo aqui, já é o sexto país com mais casos de coronavírus, de acordo com a Universidade John Hopkins, que é lá dos Estados Unidos. E por causa do coronavírus, várias escolas se fecharam e isso não contempla todos os alunos. Principalmente os alunos mais pobres, em favelas. Mano, várias escolas públicas não tinham nem professor pra algumas matérias. Imagina agora. E isso acaba fazendo a competição ser muito desigual, porque várias pessoas do estudo de escola particular vão continuar tendo um EAD com bons professores, que a escola particular faz várias coisas pra tentar contornar isso, coisas que as pessoas de escola pública não vão ter. Como assim vocês são pobres? De acordo com os dados do IBGE de 2018, um a cada quatro pessoas no Brasil não tem acesso à internet. E tu tá ligado que o Brasil é gigante? Então, mais ou menos, 46 milhões, milhões de brasileiros não acessam à internet. Segundo essa mesma pesquisa, em áreas rurais isso é muito menor. Cerca de 53% da população de área rural não tem internet. Então tem várias pessoas que tão no campo, sei lá, imagina que tu é um adolescente, que tá lá, seu sonho é pra uma faculdade e tal, e você sempre morou numa fazenda, num sítio. Tá chegando o momento pra você fazer a prova, você não vai conseguir fazer a prova, basicamente. Ou não tão bem sucedido quanto ela seria. E não é só a falta de internet que é o problema, a falta de recursos, como o livro também. Por mais que o governo dê pra algumas pessoas, nem sempre realmente esse livro tem tudo que a pessoa precisa saber. Mano, imagina alguém de humanos aprendendo coisa de exata sozinho. Imagina aprendendo, sei lá, uma fórmula de física sozinho. E aí, eu gostaria de perguntar, que professores? Que internet? Os maiores vestibulares chinês, alguns dos Estados Unidos e da França, todos foram adiados. Mas o Brasil, o Enem, que é o maior, assim, do Brasil, não foi adiado. Falou que não tem nada, e pior, foram conversar com o presidente substituto do Inep, e ele falou que não tem plano de contingência. Então, assim, se o Corona for se alastrando do jeito que tá alastrando, porque ninguém fica em casa, o governo não quer que faça lockdown, só tá aumentando os casos. Há uns meses atrás, a gente tava com o maior medo da China, mano. E agora, a gente já tem mais mortes que a China, sendo que a China tem mais população que o Brasil. Então, não adianta essa desculpa que o presidente fala, que é porcentagem por habitante. Mas, mano, a China tem muito mais gente que aqui. Mas se por acaso isso tudo se alastrar até novembro, que é quando a prova acontece, eles não têm nenhum plano. Então, deixa o povo estudar, deixa a saúde mental de todo mundo ir por água abaixo, e depois a gente vê o que faz. Gente, durante a quarentena, tá sendo complicadíssimo questões de saúde mental. E junto a isso, está crescendo o número de ansiedade e depressão pelos alunos. Eles estão perguntando! Eu não entendo o que tá fazendo, mano. Eu não entendo! Eu não tava com certeza, mas eu quero fazer isso, mano. E a gente não pode esquecer também que estamos lidando com mortes diárias. Ah, Cleber, mas morrer, a gente morre todo dia. Tô ligado, mas assim, foi 14 mil pessoas a mais do que normalmente acontece. Então, são 14 mil pessoas a mais que foram afetadas. E provavelmente, até novembro, do jeito que as coisas estão indo, vai aumentar muito. Imagina, um familiar seu, seu avô, sua avó, morra, seu pai, sua mãe, e no meio disso tudo você tem que estudar ainda. E o pior disso tudo, mano, é que o Ministério da Educação, que teoricamente era pra cuidar dos alunos, pra fazer as vontades dos alunos, tá simplesmente falando, vai lá, faz o que você quiser aí, seque e lute. Enquanto outros países estão cancelando, segurando, até países que estão com menos casos que a gente estão segurando. Eles não estão realmente querendo dar oportunidade pra quem merece. Estão apenas, tipo, querendo completar a vaga. E a gente sabe muito bem quem são as pessoas que vão entrar nessas vagas, né? O Enem sempre foi dito como uma forma igualitária, que todo mundo podia estudar, passar. Uma forma mais democrática, por mais que isso tenha vários... Depende, depende do ponto de vista. Mas no meio disso tudo, mano, fica muito desproporcional o preparo que cada pessoa vai ter. A saúde mental que cada pessoa vai ter, as condições que cada pessoa vai ter. Gente, esse rolê de meritocracia já foi por água há muito tempo. Claro que existem pessoas que são mais inteligentes, mas, em modo geral, existem pessoas que são mais preparadas, com mais oportunidades, com mais ferramentas. E agora, principalmente alunos negros, pobres, pessoas de favela, pessoas do meio rural que estão sendo prejudicadas. Vai continuar a Barbie fascista passando em medicina na USP. E eu nunca me senti tão bem representado pelo Augustinho. Vai fazer a prova de novo e vai passar. Não vou mais submeter a minha pessoa, esta humilhação que o Estado faz com o cidadão, de fazer uma prova com questões que a pessoa não tem como saber. Gente, mas olha só, eu realmente acredito no Adienem, então vamos continuar botando muita hashtag aí, postando foto Adienem, tudo Adienem, pra gente realmente conseguir causar um barulho e fazer a coisa acontecer. Porque, mano, eu já passei por isso, inclusive passei recentemente, e sei como é pesado. A saúde mental do cidadão vai embora, mas eu também acho que eu seria muito irresponsável falando pra vocês não se inscreverem. A inscrição vai até dia 22. Então, assim, gente, por mais que eu seja Adienem, acho melhor vocês se inscreverem, porque vai que, né, estamos fazendo a luta, estamos lutando pra realmente ser mudado isso, pra ser um benefício pra maioria. Mas então se inscrevam! Mas eu, como uma boa blogueira que sou, vou fazer minha inscrição do Enem com esse look do dia. Pra você que quer fazer cinema, quer ser roteirista, quer fazer a sua obra, fica aqui a primeira dica de o seu primeiro roteiro. A 5 passos de matar o presidente do Inep. Gente, isso dá em AD, eu tô fazendo em AD, e é um saco! Gente, não dá, eu já tinha dificuldade pra aprender assim, normalmente, cara a cara. Imagina em AD! Meu Deus, tem que estudar. Na verdade, tem que lavar a lua, sair com o cachorro, arrumar a sala, comprar feijão, ficar observando a vida das formigas. E dá-lhe AD! Gente, você aí, você é de humanas ou você é de exatas? Ou de biológicas também, né? Não podemos excluí-los. Já comenta aqui debaixo, hashtag sou de humanas, hashtag sou de exatas, hashtag sou de biológicas. Porque eu, gente, sou de humanas. Eu gosto de biologia, tá bom, eu gosto de biologia, eu gosto de biologia, geografia, história. Então eu tô com um pezinho aqui, um pezinho ali. Mas se eu tivesse que explicar o que é triângulo equilátero, cubo, gente! São dados, são dados, dados que tem nove lados, dados, são dados, dados, dados que foram dados ao cubo. O cubo que era um cubo, cuidado que era um cubo, dos cubos, dos demônios marcados e dez. Mãe, você viu que estão reclamando de cancelarem, adiarem o Enem esse ano? Que absurdo! Quem é que não tem um livro, um PC, internet em casa? Gente, quem quer, consegue. Quem quer, estuda. É só você ter força de vontade. Os quatro cavaleiros do Enem. Você que lute. Você que se foda. Já chorou hoje, estudante de EAD. Débora Voices. Tira o conhecimento da bunda. Campanha do Enem ilustrativa. Param de ser pobres. Enfim, gente, espero que esse vídeo possa ter esclarecido alguma coisa pra vocês aí. Porque como eu falei, o Ministério de Memes ajuda muito a compreensão do brasileiro. Mas de todo jeito, se você quiser ver mais conteúdo sobre isso, vou deixar aqui debaixo dois vídeos que eu assisti. Gostei muito, 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 que explica muito bem sobre essas questões. Que é o da Fernanda e o da Débora Ladin. Porque, né, fazem mais do que todo o Ministério da Educação. Vou deixar aqui debaixo. Os vídeos são maravilhosos. Não se esqueçam de usar muito o hashtag de Enem em tudo quanto é lugar. É necessário fazer barulho pra ajudar o máximo de pessoas. Eu acho que às vezes a gente tem que ter muita empatia. Aqui no canal eu falo muito disso, né? Se você tá caindo aqui de paraquedas, eu acabo falando muito de caos sociais, de olhar o próximo, de entender sobre o próximo, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente tem que sair da nossa bolinha e tentar ajudar os outros. Então, essa é uma hora muito importante. Por mais que alguns de vocês estudem na melhor escola particular do mundo, tem muita gente que tá sendo ferrada com isso, sabe? Então, realmente vai ser o Enem oficial das Barbies Fascistas. Então, vamos fazer barulho, mas de todo jeito, se inscrevam no Enem, pelo amor de Deus. Beijo. Tchau.